E aí galera, pú, barão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo do O-Robot, galera, e o vídeo de hoje tá... Monstro, galera, olha isso aqui, top demais, nós vamos dar uma vitória de conseguir essa etapa aqui, essa tarefa do T-Rex Stalker, e vamos que tudo puxa uma batalha aqui, mas antes, galera, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, quem não for inscrito, deixar o like, quem for inscrito, quem não for inscrito, e marcar aquele sininho pra receber as notificações e não perder mais nenhum vídeo no canal, eu quero que você tá chegando agora, inscrito, quer ser fiel, assista os outros jogos também, não só o O-Robot, beleza? Conta com o apoio de todo mundo, mas vamos fazer o seguinte, vamos travar a batalha aqui, quero ser rápido, ver se a gente consegue ganhar aqui, e eu já vou trazer uma outra batalha com o T-Rex, vamos lá. Opa, já chegamos aqui no... no mapa aqui, galera, vamos lá, vamos com tudo, já vamos ficar espertos pra gente poder pegar aqueles sinais ali, ó, aqui tem aquele bichinho ali, rapidinho ali, ele vai, deve ir pra esquerda, vamos ver aqui na direita que tem outro, nem vou correr atrás de sinal, beleza? Vou deixar pra eles, pra eles brigarem entre eles, vou esperar um pouquinho, antes de começar a avançar, entendeu? Já tão jogando aqui a porra das... dos mísseis, né, galera? Aí complica, né? Complica, mas vamos lá, vamos devagarinho aqui, vamos no sapatinho, que a gente vai ocupando espaço aqui, dominando o terreno, beleza? Aí, já focar em mim aqui, ó, já focar em mim, já tô no prejuízo, mas tá maneiro, mas vamos lá, vamos no sapatinho, tá todo mundo do lado de cá, beleza? Tá todo mundo do lado de cá, já vamos ver se a gente consegue... Bom, já tô avançando ali, vamos avançar por aqui, se a gente consegue pegar alguém ali, ó. Vamos mirar lá. Opa, já morreu o nosso lá, hein, galera, já morreu o nosso. Deve ser aqueles fraquinhos, beleza? Já tô dominando o terreno aqui. Quero ver se a gente pega aquele... Não dá, vou dar uma recuada aqui, ó. Olha lá, safado, né, safado, tá vindo com aquele laserzinho lá? Aquele laser é chato, vamos recuar aqui. Vamos esperar, vamos esperar ali, ali tem um ali. Opa, tem um ali prejudicado já, vamos ativar pra cá, vamos passar pro lado de cá, pra gente já consegue dar uma sapecada nele, né? Ó, tá lá, tá batalhando com o nosso lá, vamos poder dar uma ajuda lá. Boa, vamos dar uma ajuda, show. Isso aí, isso aí, matamos ele? Boa, boa. Eu que matei, matei de longe, beleza? O camarada destruiu o cara todinho lá, e eu cheguei e matei ele. Como pode isso? Beleza, vamos lá, vamos lá. Tenta pegar aqui, hein, galera? A equipe azul tá avançando, eu tomo bem na fita. Isso aí, isso aí. 420 metros. Pega ele aqui, pega ele aqui. Opa, já destruímos um lá, ó, tá vendo? Vamos tentar destruir esse outro aqui. Vamos invadir por aqui. Por aqui a gente vai ficar exposto, mas vamos lá, vamos pegar ele aqui. Tá recuando ele, ó, tá vendo? Tá recuando. Mas a nossa vai pegar ele ali, ó. Boa. Vou nem correr, vou nem correr. Caraca, que cara covarde, mano do porra. Acionei o meu... Ah, é aquele pequenininho. Pega ele ali, ó, pega ele ali. Ficou, deu um lagzinho aqui, ó. Ele ainda pegou o sinal ali, hein, galera? Ele ainda pegou o sinal. Correu lá pro outro lado, lá, lá. Mas o nosso de azul vai pegar ele. O nosso de azul vai pegar ele lá, ó. Já era. Aqui, ó. Ih, aqui tá sem vida aqui, ó, galera. Tá sem vida aqui, ó. Vamos destruir ele logo aqui, ó. Show, show. Já foi de ralo. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. O sinal aqui. Já tô me invadindo por tudo aqui, ó. Vamos pegar aquele candango ali. Beleza, vamos pegar ele por cima ali. Toma na vantagem, galera. Toma na vantagem. Já foi, foi de ralo. Pegar aquele otário ali, ó lá. Tá vindo com... Tá vindo pra cima da gente aqui. Vamos dar uma recuada. Boa, tá dando lagzinho. Pô, sempre quando eu vou gravar, tá dando essas paradas aí, galera. Pô, brincadeira, né? Tem um camarada aqui atrás da gente? Não, é nosso. É nosso, é nosso. Quero pegar ele lá, ó. Quero pegar ele lá. Ele recuou. Agora vou pegar ele por trás. Se ele não morrer, eu vou matar ele. Mal camarada lá nosso lá. Matou ele. Show de bola. Vamos pegar aquele sinal do meio ali. Ih, tomo na vantagem terrível aqui, galera. Tomo na vantagem terrível. A gente tem que pegar e avançar, cara. Fiquei preso aqui nesse candanga aqui. Ih, vamos lá. Vamos lá. Ih, rapaz. Os caras estão vindo com tudo, mano. Ih, rapaz. Agora está com pouco... Nós estamos com pouco, hein, galera. Estamos com pouco. Morreu um montão nosso. Estamos com quatro só de linha. Eles estão com cinco. Olha lá. Vem pra cima da gente aqui. Vamos pegar ele de perto ali. Pô, tomara que não dê tempo dele fugir. Não deu. Beleza. Vamos lá. Pegar aqui de pertinho. Aqui de pertinho mesmo. Cara, cara. Cara, cara, galera. Cara, cara, que aqui é tubarão. E a gente é frenético. Show. Destruímos, galera. Falta pouco. Tomo na frente aí. Vamos ver se a gente consegue. Está vindo aqui, ó. Um aqui, ó. Está vindo ou não? Não, está vindo. Está vindo. Vamos lá, galera. Ih, já está soltando aqueles mísselezinhos, cara. Porra, é chato pra caraca esses mísselezinhos. Vamos pegar outro sinal aqui, galera. Que o sinal é muito importante, cara. Não pode perder os sinais. Estamos com quatro soldados. Quatro robôs, né? Vamos ver. Olha lá. Boa, boa. Isso aí, pega ali, ó. Show. Vai de ralo. Foi de ralo. Isso aí. Vamos avançar com tudo lá. Vamos avançar com tudo. Isso. Vamos pegar ele por trás ali. Estão com três. Tem um cara que atira em mim, galera. Tem um cara que atira em mim, mas eu quero esse aqui, ó. Beleza. Estou com o meu primeiro... Meu primeiro robô. Vou puxar o Griffin agora. Agora o bicho vai pegar fogo nele. Vamos tacar fogo neles. E vamos lá. Estamos bonitos na fita. A gente não pode dar mole, cara. Porra. Estamos com uma vantagem enorme. A gente só não pode dar mole. Eles estão com três. Nós estamos com quatro robôs. Boa. Leva ele, leva ele, levou. Levamos. Show de bola, galera. Vamos pegar o sinal ali do meio. Tá chegando perto, hein. Tá chegando perto. Beleza. Pega ele por trás ali, ó. Fugiu, mas o nosso parceiro vai pegar ele. Recuou com medo. Recuou com medo dele. Então eu vou de frente com ele, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ih, moleque. Show. É assim que se faz, porra. É assim que se faz. Pega o sinal aí. Não pegou o sinal. Galera, tem um só deles. Vivo dois agora. Beleza. Vamos pegar o sinal aqui. Rapaz, tá ficando sinistro. Todos os... Opa. Opa. Vem, recua pra cá. Recua pra cá. Recua pra cá. Ele foi lá pra trás. Então vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar logo esse aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. Ih, estamos dando um dano fudido nele. Estamos dando um dano fudido nele. Cadê, 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 cadê? Isso aí, isso aí. Vai, 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 porra. Acabou ganhando, galera. Show de bola. Caraca, eu vou conseguir a tarefa. Cumprir uma tarefa aí. Vamos desbloquear o T-Rex aí. Rapaz, o bichinho deve ser carne de pescoço, cara. Deve ser carne de pescoço. Seis abates, dois faróis. Vamos ver qual foi a nossa colocação. Ficamos em terceiro ainda, galera. Caraca. O servidor é maluco lá que matou pra caraca. Mas olha aí, não. Deram um dano maior. Quem matou mais foi eu, né? Mas tá maneiro. Foi bonito, foi bonito. Parabéns, rapaziada do pilotão aí. Show. E agora, galera? O momento tão esperado. Olha isso, que lindo. Vamos desbloquear logo ele aqui, ó. Moleque. Show de bola. Opa. Vamos pegar essa recompensinha aqui de 30 de ouro. Olha isso. É, moleque, agora. Vamos lá. Vamos mudar o robô aqui. Vamos mudar o robô, não. Vamos mudar a Natasha, não. Vamos voltar aqui. Vamos mudar logo o nosso último robô aqui. Porra, tô todo enrolado aqui, mano. Tô empolgado, galera. Tô empolgado porque... Vamos lá. Vamos ver ele. Cadê? Caraca, o brinquedo aqui, galera. O brinquedo. Vamos escolher ele. Beleza? Vamos mudar aqui o robô. Mudar não. Porra, caraca. Vamos lá, vamos lá. Equipar. Vamos ver. Ele tá com o Punish nível 1. Então, ele usa Punish. Vamos ver as armas dele aqui, ó. O ideal aqui pra ele aqui. Vamos ver. Duas Magnum. Equipamento recomendado. Duas Magnum. Vamos lá. Vamos na pintura aqui, galera. Vamos na pintura. Olha isso, cara. Olha isso. Que lindo, cara. Olha o bichinho. Bichinha carne de pescoço, mano. Compadre. Show. Show de bola. Deixa eu ver aqui a arma que eu posso utilizar nele. Vamos na loja lá. Vamos ver. Molote. Espiral. Tem o escudo ali. Vamos lá. Pinata. Pin. Ah, beleza. Então, ele só pode utilizar Magnum, né? Então, beleza. Agora, a gente tem que ver quais armas que a gente coloca nele aqui, ó. Beleza? Tem a Pinata. Já tá no nível 5. 300, né? O ideal seria essa daqui, ó. Entendeu? O ideal seria essa. Eu vi uns canais gringos aí. Os caras são fera. Manda bem pra caraca com ela. Entendeu? Vamos colocar aqui, ó. Equipar ele com essa. Vamos lá. Que ele mete aquele escudão lá. Pega os faróis, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos equipar aqui. Show de bola. Tá no nível 4. Tá upando a paradinha lá. Quando terminar de upar lá. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer uma batalhazinha aqui, rapidinha aqui. Só com ele. Quando eu perder ele, eu vou encerrar aqui o vídeo aqui. Não vou concluir a batalha, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o andar aqui da parada aqui. Vamos lá. Vou fazer uns cortes. Não gosto desse mundo. Não gosto. Sinceramente, não curto esse mundo aqui. Esse mundo aqui só faz eu perder, cara. Paciência. E vamos lá. Vamos com o bichinho lá. Que o bichinho tá querendo insanidade aqui. Vamos com tudo. Galera, se inscreve aí no canal. Dá uma moral aí, beleza? Dá essa moral aí. Caraca, o bichinho ali é mais rápido que a gente, porra. Olha isso. Olha lá, aquele putinho lá vai no sal. Deixa ele aí, então. Deixa ele aí. Então, vamos lá. Já pegamos... Então, vamos ver como é que essa parada aqui. Ah, lá. Ele tem um bloqueiozinho ali. Vamos ver. Cinco. São dez segundos, né? Não reparei direito. Em dezesseis ele volta ao normal. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar um daninho. Apesar que nossa arma tá um pouco evoluída, né? Não tá bem evoluída. Então, a gente tem que se ligar. A gente tem que ir pra perto dos caras. Trezentos metros, né? De repente, uma outra arma, né? Melhor do que essa. Porque tem que se aproximar muito. Ele é um robô muito fraquinho. Olha lá. Parece ser mil de vida. Beleza. Vamos lá. O bom é que a parada é ser ligueada, né? Vai de boa. Então, se você souber utilizar direitinho, você consegue uma paradinha legal. Vamos esperar encher ali. Boa. Olha lá. Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer lá. Olha lá. Porra, não erra não, mano. É certinho, hein? Aí é que a gente tem que pegar e se esconder. Tem que ficar e se esconder aqui. Isso aí. Show. Vamos lá. Vamos usar o radar aqui. Vamos usar o radar pra sair de perto dele. Mas corre, porra. Corre que... Tá geral contra a gente aqui. Aqui. Vai pegar a gente aqui, safadinha ali. Ha, 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 moleque. Corre. Ih, já era, galera. Vamos de rala aqui com ele. Não tem jeito. É muito fraquinho ele. Mas vamos com o nosso carnage aqui. Até tirei a Natasha lá sem querer. Lá nem reparei, galera. Nem reparei. Vamos lá. Vamos com tudo. Aqui eu não tô nem ligando se eu vou perder, se eu vou ganhar. Porque eu já consegui o que eu queria, entendeu? Vou aperfeiçoar ele. Vou upar ele. Vou deixar o bichinho insano. Tu vai ver. Ih, aqui, aqui. Já era, filhão. Já era. Caiu aqui, ó. Toma aí. Vai, vai, corre, vai. Vou te dar oportunidade de correr. Vou te dar oportunidade de correr. Toma. Demorou a correr. Caiu. He, 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 he. Demorou a correr. Caiu. Tem aqui, ó. Tá querendo invadir nosso espaço aqui? Não. Vamos voltar aqui. Vamos deixar eles ali. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos ativar o poder dele aqui. Show. Ih, opa. Essa batalha aqui não sei não, hein. Essa guerra aqui acho que vai ser nossa, hein. Vamos lá. Vamos por cima aqui. Apesar que eles estão com todos os sinais, né. Eles estão com carne de pescoço. Tá pegando nossos sinais aqui atrás, ó. Cadê? Não. Lá na frente. O cara pegou lá, mas vai voltar. A gente vai conseguir recuperar lá. Já recuperamos. Estamos com três sinais. Estamos bem na fita. Dominamos o meio de... O meio da arena ali. Aquele meio da arena ali que é sinistro. Então vou invadir aqui por cima aqui. Ver se eu estou surpreendo eles. Então vamos lá, vamos lá. Baixa esse jogo, galera. Baixa. O começo é complicado, entendeu? Você vai estar fraquinho, entendeu? Vai estar fraquinho e... Vai achar que o jogo é ruim. Mas o jogo é espetacular, beleza? Espetacular. Vamos cair logo aqui em cima desse puto aqui. Vamos cair logo em cima desse puto aqui. Cadê? É ele ali que eu quero, pô. Não é o lá de cima não. Isso. Isso aí. Aquele cara ali com escudo. Aquele escudo na frente ali, né. Safadém. Já era. Vou perder meu carnagem aqui. Vamos lá. Tá, maneiro. Eu vou vir com... Vou vir com... O Griffin, né, galera. O Griffin é sinistro. Vocês sabem que o Griffin é... Carle de pescoço. Cataranha. Magno. Bichinho. Fica insano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. E, rapá. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Eu perdendo ele aqui. Vou encerrar. Valeu, galera. Vou encerrar o vídeo. Quando eu perder esse nosso robô aqui. Mesmo com a vitória aí. Vou encerrar. Galera, eu quero pedir encarecidamente você se inscrever no canal, beleza? Dá essa moral. Dá essa moral. Eu tô me aperfeiçoando no jogo. Já, já eu vou trazer pra vocês... Tutoriais, entendeu? Explicando como funciona legal o jogo. Pra poder ficar da hora legal a gameplay pra vocês aí. Cada vez melhor, valeu? Conto com o apoio de vocês aí. Já vamos cair aqui que a gente vai pegar aquele candango ali por trás ali, galera. Que ele não tá nem vendo a gente passar pra lá. Vamos lá. Vamos dar um salto aqui. Porra, essa mira ali. Já era, filhão. Já era. Não se esconde, não. Não se esconde, não. Não se esconde, não. Que tu vai de ralo. Moleque. Show. Show de bola. Cadê? Vamos pegar aquele ali. Beleza. Ih, mete o pé daqui. Mete o pé daqui que os caras tão de longe. Os caras tão de longe. Aí não dá. De longe não dá pra competir. Isso. Vem aqui pra trás daqui. Deu um dano aí na gente, mas tá de boa. Tá todo mundo com a quantidade mesmo de robô. E vamos lá. Vamos que, vamos que... Tem um lá em cima lá. Tem outro ali em cima ali, ó. Protegendo. E agora, galera. Fiquei encurralado aqui, hein, galera. Fiquei encurralado. Vamos ver se por aqui dá pra gente... Isso. Vem por aqui, ó. Vamos ver se ele não vai pegar a gente, né? Isso. Olha lá. Deu pra pegar ele, ó, galera. Deu pra pegar ele. Show. Isso aí. Rapaz. Já era. Foi de ralo. Agora vamos ver se a gente pega aquele ali, ó. Ih, aquele ali tá vindo pra cima. Não estamos dando dano nele. Ih, moleque. Vamos lá. Boa, rapaz. Filastra tem que se proteger, né, galera? Tem que se proteger. Já encheu. Camarada lá matou. Show. Tá bonito. A parada tá ficando sinistra. Eles tão vindo por ali, ó. Vamos lá. Boa. Isso aí. Tão tirando muita vida dele. Muita, muita mesmo, ó. Levamos já de ralo. Show. Não fui eu que matei, mas eu dei um dano ali. Ajudei, né? E agora? E aqui. Ali. Ali. Já era, filho. Já era. Tão batendo lá de cima. Eu tô batendo aqui debaixo aqui. Não sabe nem de onde que tá vindo. Olha isso. Ih, agora a tarana carregou. A tarana corretou. E vamos cair pra dentro dele, ó. Agora ele tá mirando em mim, ó. Agora ele tá mirando em mim, mas já era. Já fui de ralo, ó. Já fui de ralo. Show. Sussan. Sussan tá mandando bem ali, ó. Tá matando geral. É, galera. Essa batalha aqui vai ser nossa. Pode ter certeza, mas tá suada. Que tá indo até o final. Ih, a parada é essa daí. Vamos que lá. Cadê? Vamos ver se a gente consegue pegar ele ali. Não pega. Mas se a gente der um salto, pega, ó. Show. E olha lá. Tá pegando, tá pegando, galera. Já era. O cara tá vindo com carnagem ali, ó. Tá vendo? Tá vindo com carnagem. Já tomou um prejuízo. Ih, rapaz. Deu um lagzinho ali que eu nem vi, rapaz. Viu? Que isso. Já era. Foi de ralo. Top. Não foi porque matei. A galera tá no suporte bonito ali, ó. Eu já tô prejudicado. Já tô danificado aqui, galera. Vou partir pra cima dele com tudo aqui. E... Vamos esperar ali. Vamos esperar ali. É boa. Dá um salto... Esse salto dele aqui é sinistro, galera. Olha esse. Mesmo danificado, eu tirei muita vida do camarada lá. Muita. Ele tá vindo aqui que sabe que eu tô fudido. Ganhamos, galera. Show de bola. Então, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Deixa o like. Arrebenta. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau, tchau, tchau.